Onde estáres alguns dias de ZIC? Não, 14 cafés, não, eu bebo 3 no máximo. Ok, ótimo. O máximo dos máximos. Já estou aqui a receber dicas, já estou a receber dicas. Vamos arrancar na caravana, gostas de caravanas? Gosto, gosto de caravanas e gosto do estilo de vida. Que bom estás aqui, que bom estás aqui, aleluia. Aleluia. Estava difícil. Vou-te fazer por 5 perguntinhas de resposta rápida e depois arrancamos. Ok. Então, uma página do Instagram que esperei-te todos os dias. Isto é suposto de ser de resposta rápida. Esperei-te todos os dias. Aposto que é a tua profissional, não? Há o Dr. Hyman. Sim. H-A-Y-M-A-N. Hyman, que tem umas dicas interessantes e que fala muito dos estudos mais recentes a nível de nutrição e de alimentação funcional. Eu gosto muito de o seguir. Não sei se eu vejo todos os dias. Claro que a minha página de Instagram, o Rita Andrade Mindy, é onde eu vou todos os dias e mais do que uma vez por dia. Mas, diria eu, Dr. Hyman, sim. É verdade. O cheiro da tua infância? Pinhal. De onde? Porquê? Pinhal de... Eu cresci em Janos, uma aldeia perto de Cascais. Fica muito perto do Guincho. E tenho muitas recordações do Guincho e de andar a pé ali pelo Guincho. Eu ia a pé e bicicleta com os meus amigos até à praia. O teu pai até tem uma música muito gira. O meu pai tem uma música linda. Que eu sou hiperfã. Por ti fazia no Disney no Habano. Exato. Por ti fazia no Disney no Habano. É muito gira essa música. Mas já vamos falar dele. Ok. E então é Pinhal. Pinhal, Pinheiros, Natureza, Serra. Esse é um cheiro da minha infância. O que é que fazes quando precisas de respirar fundo, tomar uma decisão, esquecer coisas para trás, chegar a recomeçar? Eu gosto de chamar-o conectar. Ou seja, a natureza faz parte da minha infância. Apesar de muita gente que não conhece os arredores de Cascais não entender que Cascais tem muitas aldeias à volta. Pese embora estejam muito próximas da parte mais urbana de Cascais. E para mim é importante o mar, a areia e andar descalça na areia. É uma coisa que me ajuda a conectar e a acalmar. E para mim, claro que estar com o meu filho é sempre aquilo que me aquece o coração e a alma. É aquilo que me dá a vida. É a vida. Mas se me perguntares um gesto que eu faça para me centrar e para acalmar, ou quando tenho problemas com... Eu liso com patologia na minha prática clínica. Faço muita nutrição oncológica. Já perdi pacientes. Também já perdi a parte da perturbação de comportamento alimentar, pelas anorexias. E quando tu tens... As pessoas dizem, deixa o trabalho no trabalho. Deixas a porta, vais-te embora e não penses mais nisso. Mas esses não deixas. Mas esses não deixas. Há dias que é impossível. Se tu realmente gostas daquilo que fazes, te entregas. Quando algo corre menos bem, quando as coisas correm mal mesmo, é aí que precisas ou de ir nadar. No meu caso, eu gosto muito de nadar. Vais largar assim para a areia e para o mar. Areia. Ou quando está muito frio, uma piscina de água quente ali perto de casa. Há uma piscina boa de natação livre. E vais nadar. E nada. Chega a nadar uma hora. Houve um dia, curiosamente. Eu saí, eram oito da noite da clínica e a piscina fecha às dez. E eu entrei para a piscina já tarde. E saí, eram dez da noite, quando apagaram o luz. Quando as luzes tiveram de expulsar. Praticamente. E o rapaz que lá estava disse. Ele já sabe o que eu faço, até porque tem um primo que é uma paciente. Hoje a doutora deve ter tido um dia mau. Percebeu. E eu achei engraçado perceberem que é um escape. Olha, um dia, já parece que é de propósito, mas um dia para onde não querias voltar? Não queria voltar para um dia em que o meu filho tinha quatro meses de vida. E teve estridor, teve dificuldade respiratória. E, por acaso, o pai do Gustavo não estava em casa. E eu tive que ir com ele no banco de trás do meu carro, em pânico absoluto. Ele ficou roxo. Eu tive que o auxiliar. E quando chegámos ao Hospital da Luz, eu percebi que, afinal, era crente. E pedi adeus e a tudo o que me pudesse ajudar. Claro que eu confio na ciência e estudei a parte de ciência, mas pedi mesmo adeus e tudo o que pudesse ajudar-me para que o meu filho ficasse bem. E eu acho que esse é o dia que eu não queria voltar nunca. Palavra preferida? Saudade. É uma palavra portuguesa e eu gosto muito da palavra saudade. Mas é meio triste, tu não és triste. Não, não, eu sou toda alegre, mas a saudade é uma palavra muito bonita. E nós temos-la como nossa, muito nossa. E saudade de coisas boas, mas que podemos lá voltar. Eu não sou apologista do não volto-se onde foste feliz. Não, não, volta-se sempre onde foste feliz. Mesmo. Porque se foste feliz uma vez, pode ser infinitas vezes nesse sítio bom. Começou a sua carreira televisiva em 2001. Podemos falar da televisão. Claro. Faz parte de tudo, não é? Tudo. Aliás, é de onde nós vimos. Sem tabus. De onde nos conhecemos. Com o programa Curto Circuito da Cic Radical, seguindo-se a participação na série Juvenil Uma Aventura e, posteriormente, na telenovela Anjo Salvagem na TVI. Ah, sério? Isso aqui é que eu não sabia. Foi uma coisinha pequena. Mas foste só à TVI fazer uma perninha e depois voltares para a Cic. Não, está invertido. Eu primeiro fiz a série Uma Aventura, era miúda, mas foram só participações brincadeiras. E a mesma coisa com a telenovela, mas realmente comecei a trabalhar em televisão na Cic com o Curto Circuito. Ah, pronto, está trocada a ordem isso. A partir de 2005 destacou-se no Cic Radical na série O Estranho. Ai, não me lembro nada. Também fiz um filme estranho, mas era enquanto estava a apresentar o Curto Circuito, convidada. Não me lembro nada deste filme. É que não havia assim tantos, porque é que eu não me lembro. É um filme bem alternativo, em que eu matava uma pessoa. Um Nuno Pardal. Matei um Nuno Pardal. Mataste um Nuno Pardal. Dando-lhe passagem para a Cic, com a função de apresentadora no programa Carnaval no Rio, conduziu os formatos 5 estrelas, extras, não há crise e fama show. Depois havia aqui montes de coisas que eu tirei. Guinas. Exato. Mas a paixão pela nutrição levou-a para fora do pequeno Acran, licenciada em Ciências da Nutrição pela Universidade Atlântica. Fundou uma clínica onde ajuda pessoas a conseguirem um peso e uma vida mais saudáveis. Na caravana, sem fazermos dietas a tantas memórias passadas, Rita Andrade. Olha, passadas. Vem aqui de saudade também. Sim, Rita, estou aqui uma apresentação, bem engraçada. Obrigada, obrigada. Falamos de saudade e não tens saudades. Não, eu estou muito feliz na minha profissão. Eu adoro o que faço, sou apaixonada pelas ciências da nutrição e por aquilo que faço. Eu já fui uma pessoa que é paciente, é para sempre paciente. E podes sempre voltar. E posso voltar. E olha que eu devia voltar agora. Estás ótima. Podemos sempre ir lá ver. Por exemplo, eu gosto muito de fazer a avaliação por antropometria através de bioimpedância, que é uma pesagem, mas que me diz logo como é que está a nível geral. Nossa gorda e essas coisas. Proteína, águas, minerais, taxa metabólica. Sim, e são muito interessantes estes dados para que eu possa depois desenvolver um plano alimentar ajustado, não só ao teu objetivo, seja ele emagrecer, engordar o que for, ganhar massa muscular, tratar um refluxo gastroesofágico, tratar mal-estar, inchaço abdominal, reações alimentares que não sabes de onde vem, porque estás inflamada. Sim, a sentir-se um bocadinho mal, pode logo atacar, que é para perceber o que é que se está a passar. Logo, logo, logo. É importantíssimo percebermos como é que vamos primeiro logo desinflamar, mas esses dados também me ajudam a equilibrar o teu sistema, o teu organismo. Eu não agarro num paciente e digo, ah, vamos emagrecer, então vamos comer alfaces. Isto é uma coisa que se diz assim na gíria e que realmente não faz sentido. Primeiro vou dar-te saúde e depois ao ter saúde também perdes massa gorda, ganhas massa muscular, ganhas resistência, energia. Começas a fazer mais desporto. Naturalmente acontece. Quando mudas um bocadinho a vida, não é? Começas a sentir-te melhor, especialmente a energia. Nós, na clínica, temos de trabalhar os níveis de energia do meu paciente, porque ele chega muitas vezes inchado, inflamado, num estado de saúde que não é ótimo. Então nós vamos otimizar e trabalhar em conjunto. Muito bem nós as duas. Fico aqui registado que foi mesmo bom. Obrigada. Olha, eu queria voltar, antes de irmos à tua profissão, que eu sei que é o que tu tens mais hoje em dia para falar, mas queria voltar um bocadinho atrás à Rita Pequenina, a correr no guincho. Como é que eras? Eras energética, não eras? Muito. Mas era reguila, mas sempre meiguinha. Sempre muito, tal como sou hoje, muito ligada à família. E os teus pais e a tua irmã, são duas. Sim, sim, exatamente. Exatamente, são as duas irmãs. Ela é médica, é um grande orgulho o percurso dela. Engraçado. Isto, os vossos pais não têm nada ligado à saúde. Não, o meu pai é músico e a minha mãe é gestora de recursos humanos. Imagina, como é que apareceram logo duas pessoas ligadas à medicina? É, mas temos vários familiares ligados à medicina também e primos e tudo e, portanto... Espera, cresceste naquela família maravilhosa que são os teus pais, o teu pai músico, para quem não sabe, tu és um poeta e espetacular e com uma energia, a energia vem dele, não é? Vem, vem, vem dele. A energia vem dele, claramente. Queres dizer como é que é o teu pai? O meu pai, o meu pai. O meu pai é a pessoa, primeiro, mais inteligente, rápida de raciocínio que eu conheço. Ele é um poeta, ele é um sonhador, ele é um paizão, bastante protetor. Eu acho que por ele ter andado sempre um bocado mais na noite e naquele registro de bares e, enfim, acabou por proteger-me muito. Eu não podia sair à noite, se chegava dois minutos depois da meia-noite já estava quase com a polícia atrás de mim, castigo, meu Deus, era logo. Mas um pai, um super pai é quem está lá sempre. Um super avô, com o Gustavo, é bastante mais permissivo do que era comigo. São sempre, não é? Ficam com a parte boa, os avós. Crescer com o meu pai foi inspirador. Foi ver a vida. A minha mãe é uma pessoa muito arrumada, tanto mentalmente como fisicamente. super organizada, nunca deu um grito. Minha mãe nunca disse uma asneira, do que eu tenho ouvido. A minha mãe não diz asneiras, a minha mãe é capaz. Estavas aquela pessoa que bate com o dedo do mindinho, na esquina? Ufa! Não, não, eu vou dizer aqui a pior asneira que eu ouço da minha mãe. Poças! Exato. Poças! Mas com muito, muito chateada mesmo. É isto. O meu pai, não, não, não posso dizer aqui as que ele diz. Mas depois eles têm uma relação. Aquilo é água e vinho, não é? É, mas dá certo. E depois, aquilo, eles... Já viste, Rita, eles estão juntos há mais de 45 anos. E a minha mãe ainda olha para o meu pai num palco e ri-se e adora e fica... E são apaixonados. E o meu pai olha para a minha mãe como a princesa, como a mulher que é fantástica, perfeita. Nenhuma outra se chega à minha mãe. Então é muito bonito ver o amor que eles têm. Sempre percebeu muito bem como é que aquilo funciona, mas aquilo funciona. O meu pai reclama todos os dias da comida que a minha mãe põe na mesa, porque a minha mãe é toda ela muito cuidadosa, não ingere lácteos, queijo vegan, é toda assim. Também, tu também estavas ali a tomar conta, não é? E no fundo, se calhar, foi a minha mãe que me influenciou, porque ela sempre foi super cuidadosa com a alimentação, muitos vegetais, carnes magras, o peixe sempre sobrilhado. O meu pai adora chouriços, queijo e um copo de vinho, portanto, quero dizer, e dão-se bem assim. Sim, se calhar ele precisa também desse cuidado, senão descambava. Mesmo. E tu ainda tens a tua irmã, que vocês são super próximas. Somos muito próximas. A minha irmã é uma pessoa muito lutadora, é uma guerreira. está agora, sei lá, agora, por exemplo, está também a aprender francês, a melhorar o francês técnico como médica e interessante para trabalhar fora do país. Por exemplo, não para de estudar, faz emergência médica. É uma pessoa interessantíssima e que tenho muita sorte em tê-la com a minha irmã. Depois, ela tem muito orgulho em mim, mas não demonstra. A minha irmã é fria. Eu sou de abraços, mas o meu pai até brincava que era, abraça-se a minha irmã e ficas a abraçar o ar. O ar. Porque ela não é de abraços, exceto com o sobrinho. Com o meu filho, é como se diz em português, mais Jesus. Com o meu filho. Mas ela é muito mais fria e eu, durante muito tempo, achei que ela não tinha orgulho em mim, ela é mais velha que eu e achei a minha irmã nem... E depois vim a saber para outras pessoas que ela falava de mim e que tinha orgulho. Ela não te mostra. Ela só não diz. Não, não diz. É mais fechada, é mais fria, é mais... Menos transparente nas emoções, mas se calhar é por isso que ela é tão boa médica. E eu sou nutricionista e os meus pacientes sabem logo se eu estou contente ou não. Eu costumo dizer, o ideal era pôr aquele Botox que não desse para ter expressão nenhuma, porque muitas vezes eu tenho os pacientes à minha frente e começo a ver os resultados e começo logo com esta cara e eles... Já não dá para esconder. Não corra bem. Ou porque a água baixou ou porque a proteína também não subiu. Então eu começo logo com... Sou muito expressiva, a minha irmã é menos. E é muito, muito... Uma pessoa muito interessante mesmo, que eu amo muito. Então, queridas. Olha, e então, crescer nessa família foi... Uma alegria. Uma alegria, mas também não saímos muito à noite, não é? Porque o teu pai não deixava. Não, na fase da adolescência era difícil, mas eu... Era mais difícil para a minha irmã, ela era mais rebelde que eu e eu era mais caseira e como eu fazia surf e que estava a estar em casa, tu tens marido surfista, acho que é melhor acordar cedo e cedo erguer, deitar cedo e cedo erguer do que propriamente ir à noite, mas depois tive as minhas noites de saídas mais tarde. E como é que acontece a televisão? Tu já te sabias que gostavas de... Não, não, não foi um sonho, não foi programado. Eu estava na minha primeira licenciatura, antes de me licenciarem em nutrição, eu licenciai-me em comunicação e havia uma... Porquê? Porque não sabias o pouco é que ainda não sabias? Porque vi uma amiga minha que estava no segundo ano quando eu fui para a Brima. Foste, tipo, foste atrás. Sim, acho que foi. Ainda sem descobrir a nutrição. Ainda sem. Só descobris depois. Sim, descobri depois. Achei que nós somos mesmo aquilo que comemos. Queria saber mais e foi por isso, por curiosidade, fui tirar a segunda licenciatura e porque gosto de conhecimento aprofundado e não pela rama e foi por isso. Mas a primeira licenciatura aconteceu porque tinha uma amiga minha que estava... Desculpa, ter entrado para a televisão, foi na primeira licenciatura, uma amiga minha, uma colega de faculdade em comunicação, que estava a estagiar nos estudos Valentim de Carvalho. Ah, eu achei que tinhas ido para a comunicação. Mas foste para a comunicação por causa da outra amiga. Sim. Ah, ok. E depois também foste para a televisão um bocado da outra amiga. Sim, sim, na verdade. Porque andava sempre um bocadinho sem saber exatamente aquilo que eu gostaria. Na altura queria ser pianista e não tinha vocação, obviamente. Tocavas piano? Ainda toco mal, não é? Portanto, nunca fui uma pianista que pudesse dizer que seria muito boa. Mas gosto muito de música. Depois pensei em outras áreas, fisioterapia, etc. Mas depois nada disto me preenchi, até que fui para a comunicação, tinha 17 anos. E foi porque uma amiga minha estava a estagiar na Valentim de Carvalho e pediu-me o currículo. E eu até queria ganhar uns trocos para pagar as minhas despesas. E ela levou e eu fui ao casting. Eu não sabia o que era o curto-circuito. Quando cheguei lá, diverti-me, achei divertido. E foi por isso que depois acabei por ficar entre 1.600 candidatas. Fiquei, foi surpreendente para mim e para todos, porque não era o meu objetivo. E acabei por me divertir muito e me apaixonar bastante por televisão. E gostei muito dos tempos em que estive a fazer. E não só a apresentação, porque também fizeste representação. Ou seja, fizeste uma perninha. Sim, a representação foi sempre uma perninha. Não foi nunca assim, nunca fui tirar um curso major. Fiz o curso de ECT na altura, mas era mais para estar à vontade. Mas quando é que sentiste que não era só aquilo? Ou que faltava aí alguma coisa? Muito cedo. Eu nunca parei de estudar. Eu acabei o curso de comunicação. Não sei como é que tu conseguiste fazer isso. Que aquilo era uma loucura. Não, era assim. Que o trabalho de SIC era uma loucura. Como é que tu conseguiste estudar? Eu nem dormia. Nem sei. Como é que ainda conseguiste tirar curso só ao mesmo tempo? É verdade, ainda foi para o doutoramento, ainda fiz os cursos todos. Não sei como é que fizeste isso, mas pronto. Eu acho que foi por paixão, não é? E se calhar pudeste logo ali regras a dizer, eu vou ter que fazer isto. E nessa altura ninguém te pedia para trabalhar, não é? Eu vou ter que estudar. Na altura estava onde foi uma show, por exemplo. Imagina, eu gravar o Guinness com o falecido João Ricardo, ou o Não Há Crise. Eram programas de sábado à noite. Mas que gravávamos, se calhar durante dois dias, gravávamos logo seis programas. E, portanto, depois, durante seis semanas, não tinhas filmagens. O fama show exigia um dia de 15 em 15 dias em estúdio. E faziam reportagens, muitas vezes, nos eventos das sete às dez, ou logo de manhã. E então eu acabava de repetir muito tempo. Mas me ainda fazia edição, ainda tinhas a edição e tudo. Ainda fazia edição. Isso é que era complicado para mim, que eu gosto de deitar a ser. Chegava à saída de si, cá, uma e meia da manhã. Não tenho saudades disso. Exato. E pronto, então, quando é que começaste a perceber? Como é que chegaste à nutrição? Foi quando ganhei algum peso, nada de especial. E comecei a perceber que não tinha horários e isto foi tudo. E depois também tive uma outra situação clínica de saúde e que percebi que deveria dedicar-me a esta área para melhorar. Começaste para te melhorar a ti. Tive um problema. Pois te estudaste. Não foi grave de todo, mas que me assustou. Claro. E que me fez reconsiderar. E tudo quanto eu lia, apontava para a alimentação ser uma peça-chave. E temos que estar atentos àquilo que nós estamos a ingerir e àquilo que nos compõe, àquilo que nós precisamos. E para saber mais, só mesmo com uma licenciatura, foi o que eu pensei na altura, ainda bem que eu fiz. Começaste a estudar para ti e depois percebeste. Bem, isto pode mudar a vida das pessoas. Eu, antes de fazer nutrição, fiz o curso de medicina funcional. E, portanto, foi esse curso que depois me abriu a porta para a licenciatura. E no meio disto, sim, estava em televisão. Meu Deus, estás a ver. Nunca parei de estudar. Eu acho que ainda não parei agora. Agora vou fazer o curso no AIM Cancer Center, de Oncologia, a partir de setembro, exatamente, para me especializar mesmo nesta área. Eu acho que já falámos disso, mas apresentadora, loira, não sei o quê, devia haver um preconceito de achar, não é? Pior ainda, é quando eu estou a fazer algum artigo com alguém, de investigação nessa área, e depois me conhecem, e eu assino Andrade vir o ER, e de repente, mas espera aí, are you Andrade? Sim, sou eu. Ah, pois é que é mulher, é loira, ainda há, ainda há um preconceito. Sim, mas nada com que nós não lidemos bem, de uma forma tranquila. Mas e como é que as pessoas, à tua volta na SIC, reagiram a isso? Bem, bem, a produção reagiu bem. Acho que a única altura em que não houve uma reação tão positiva foi quando eu comecei a fazer obra da minha clínica, clínica Maide, que é ali em Belém, Resteu, estive lá e conheces, e sabes que foi uma obra muito grande, e na altura também estando a fazer o doutoramento, estando a fazer a obra da clínica, eu pedi para sair da SIC. E essa foi a reação menos boa, foi nessa altura, porque foi um bocadinho incompreendida, como é que tu queres deixar um trabalho onde não está em risco, inclusive é a dar-me oportunidades de fazer outros programas, a crescer. Sim, que já estavas num nível que muita gente queria, não é? E às vezes as pessoas pensam, como assim vais largar isto tudo? Mas eu tinha que largar, porque eu já estava apaixonada pela área da nutrição. É como um casamento que durou 14 anos, e foi um casamento feliz, mas ao fim de 14 anos eu encontrei outra situação, neste caso a nutrição, e que realmente me preenche, eu acho que tudo na vida também tem o tempo. E então foste lá, tipo, olá, porque quero me ir embora. Foi basicamente isso. Foi isso. E que me disseram, foi, ok, tu queres ir embora, mas vê lá, porque depois podes não ver as oportunidades que tens. E eu disse, mas eu já não vou voltar atrás, eu na altura já tinha os meus pacientes, já era muito difícil estar. Lembro-me uma vez ir fazer, eu acho que foi o Vogue Fashion Night Out, que é uma noite louca em Lisboa, onde as lojas estão todas abertas, estava eu, estava a Carolina Patrocínio, também fui fazer outro programa. Nós encontrávamos assim. E encontrávamos, e toda a gente era mobilizada, e eu tinha estado, nesse dia, a ver pacientes no Hospital St. Louis, em Lisboa, e vi alguns casos complicados. Nesse dia estava a fazer pós-bariátrica, portanto, pós-cirurgia bariátrica, e vi alguns casos, e tinha que trabalhar esses casos em casa. Portanto, eu levava, e como levo, ainda hoje, trabalho para casa, não é? Quando são casos em que não são uma perda de peso, e mesmo uma perda de peso, nós temos sempre mais informações clínicas que são tidas em linha de conta para fazer o plano alimentar, desde a suplementação, até os alimentos que deves ingerir em quantidades, tudo que é específico para ti nos meus planos, não existem dois planos iguais. Quando eu chego ao Vogue Fashion Night Out, tenho que tirar o chapéu da nutricionista e pôr o chapéu da apresentadora, ou da repórter. E esse dia eu tive dificuldade em entregar-me a esta profissão, a esta carreira que eu tinha há 14 anos. Eu senti, houve ali alguns momentos que eu senti, eu estou a enganar o público, porque eu já não estou aqui. Eu já estou com os meus pacientes, eu já estou a fazer isto, e tu não podes andar a tentar fazer algo em tanto esforço, quando sabes que já vais sair. E então, tive que ser honesta e dizer, eu já não estou aqui, já não, já não, não é que não gostasse. E fui bem tratada e estou sempre... Mas tem a ver com a energia também. A tua energia já estava no outro lado, não é? A minha energia estava totalmente centrada na nutrição. E depois é assim, hoje em dia eu posso ir apresentar programas, falar de nutrição, a televisão todos os dias se for preciso. E a clínica até tem esta vontade de bloquear alguns horários de agenda, tenho lá outros nutricionistas, podem avançar. Agora, por exemplo, estive em Itália e teve a clínica sempre a funcionar, com os meus pacientes a serem vistos por pessoas que eu já treinei, que já formei, e já estamos todos muito mais tranquilos. Na altura, era o tudo ou nada, Rita, ou eu medicava a 100% e de corpo e alma, ou eu não tinha hoje o que eu posso fazer profissionalmente. E acontece muito isso na vida das pessoas, que as pessoas tentam ir a tudo, e depois o que elas mais gostam acabam por sofrer, não é? Porque a energia está toda dispersa. A energia à altura, é o que eu digo, agora até pode dispersar um bocadinho, mas há alturas em que a energia é toda lá. E eu nunca tive qualquer medo de trabalhar, ou nunca fui calona, eu sempre fui, ok, bora, é para acordar às seis da manhã, vamos embora, é para trabalhar, vamos. Mas eu percebi na altura que tudo aquilo que eu pudesse fazer para me dedicar a 100% teria que ser feito. E nesse dia, entre outros, lembro-me desse especificamente, nós tínhamos que andar muito a Rua Garrete, na Lisboa, aquelas ruas todas, e eu tinha que entrevistar a Diana Chaves para a Cubanas, eu acho que era isso. Ela estava a lançar um calçado novo, era uma coisa assim. Eu tive dificuldade em fazer a entrevista, não estava a fluir. A energia não estava toda lá. Portanto, ainda bem que eu tivesse... Mas esta decisão não foi recebida com palmas, aplausos e com facilidade. Foi, ok, vamos lá ver como é que vamos fazer a tua saída. Eu tinha um programa continuado, um show, tinha feito o Não Há Cris, o Guinness, estavam a pensar na altura também, fiz mais um do Rock in Rio, eu fiz o Rock in Rio desde a primeira edição, portanto, de repente, é tirar ali uma peça que eu percebia que tinha utilidade, mas que já não dava mais. Já não estava a funcionar. Olha, e como é que foi depois disso? Como é que saíste mesmo? Foi tipo assim? Pronto, acabou. Foi tipo mais uns meses, tive mais uns três meses a fazer alguns programas e a fechar o que eu tinha para fazer. E depois tinhas a tua clínica em obras. A minha clínica estava em obras e eu estava a dar consultas noutros sítios. Entretanto, a clínica abriu em 2016. Comecei a trabalhar na minha clínica e em fevereiro de 2017 abriu oficialmente, cheia de medo de não conseguir... Sim, é o que está a pensar, que é que Léo... Era muita responsabilidade. Mas logo no primeiro mês os meus pacientes começam a falar com outros pacientes e com outros familiares. Vem um paciente que eu consegui, ele passou de 226 quilos para 87. Sem alguém da cartão de visita. Sem qualquer tipo de tratamento na altura, nem suplementos. Foi tudo alimentação. Fiz o meu... o geral que os meus pacientes não me deixam mentir que estão aqui a acompanhar hoje. Sabem que eu estou lá sempre por WhatsApp, sempre, sempre com cuidado de acompanhar o paciente neste caminho rumo à saúde, a mais saúde. Tive também aqui uma paciente que também foi chave que tinha refluxo gastroesofágico de tal forma que ela tossia tanto que deixou de dar aulas. Ela era professora universitária, deixou de dar aulas porque já não conseguia ter este bem-estar e tinha um filho pequenino e até o acordava todas as noites para ter produzido. Foi a vários gastroenterologistas, a vários médicos e quando fez o meu plano alimentar, um plano que eu acho simples, que é um anti-inflamatório, ela começou a melhorar e já está a dar aulas outra vez e através dela também veio uma médica que fazia noites e conseguiu perder peso. É muito difícil fazer, neste caso é cirurgiã cardíaca, faz cardiovascular e ela estava muito preocupada porque as noites eram um impedimento para perda de peso com horários difíceis. Porque isso pode mesmo ser um impedimento. Pode, pode. Pode, sem dúvida. Porque tu vais comer quando a tua taxa metabólica está mais baixa e vais geralmente buscar alimentos com uma carga calórica alta e uma carga nutricional mais baixa. Então, nutricionalmente não tens grande coisa, vais buscar um chocolate, vais buscar um bolo e é isto, mesmo que tenhas tido imenso cuidado durante o teu dia alimentar, que vai destruir tudo aquilo porque o estás durante todo o dia. Posso só fazer uma pergunta que espero que ninguém leva mal, mas é mesmo só porque não sei. Pode fazer todas. Eu não sei. E então, toda a gente consegue perder peso ou há doenças que tu mesmo que não comas nada ou comas pouco engordas. Na minha experiência durante estes anos todos e sabes que eu tenho muitos pacientes todos conseguem perder. Agora, os planos alimentares são tailor-made. É como ir ao alfaiate ou ir a uma loja com roupa já feita. Tu, quando vais ao alfaiate fazem-te a roupa para ti. Por exemplo, há uma doença há várias doenças como hipotiroidismo, portanto, perturbações da tiroide, mas há várias doenças que se dizem dificultar a perda de peso. Até a depressão, quando está muito medicada, com medicamentos que, sei lá, não são fáceis para controlar o apetite, dificultam o controle do apetite. Portanto, há muitas doenças, mas há uma doença especifica que me disseram sempre que era impossível, que é quando tens uma perna com muita gordura visível e a pessoa até é magra no tronco. Sou eu? É o Lipedema? É o Lipedema, exatamente. É o que eu tenho. Falar exatamente de Lipedema. Então, eu tenho três casos agora recentemente que consegui reverter e não tenho Lipedema. Portanto, a inflamação vai sempre estar lá muito mais do que das outras pessoas, mas com cuidados alimentares. Eu tenho provas, pacientes que conseguiram, se não eliminar, reduzir de forma muito significativa. E se tens Lipedema, por favor, vai à clínica quanto antes. Porque é possível. É possível. No meu trabalho, e quem me conhece sabe que eu estudo bastante os meus pacientes, eu não aceitei quando a minha paciente chegou e disse ah, eu quero emagrecer, mas já sei que as minhas pernas vão ser sempre assim. Isto deixou-me triste e com vontade de fazer tudo. E assim foi e tenho o resultado. E é muito bom. É mesmo muito bom. E esta é uma paciente que me agarra na mão a chorar. Sim, porque é uma doença que é muito achata. É mesmo achata. Ou outra, no caso de um cancro com baixa de potássio de ferro, é normal durante a quimioterapia. Uma baixa significativa de potássio e que não se pode fazer a suplementação e eu, através da alimentação, conseguir ver esses níveis a subir para que prepare para a cirurgia. Isto é gratificante ao máximo, Rita. Isto não é um aplauso de uma sala de teatro. Isto não é uma audiência, um rating de um programa de televisão. Isto é a vida real a acontecer à minha frente. e é inacreditável o que faz por mim. Quando os pacientes me dizem o que fez por mim e o que eu sinto é o que eu fiz pelo paciente e é o que fiz por mim. Então, E deves ter mil histórias dessas para contar, não é? Já estás emocionada. Graças a Deus. Sim, é um trabalho muito bonito. Eu costumo dizer que há muitos trabalhos. Eu respeito o teu, respeito o Bruno que está aqui. Eu respeito os trabalhos de toda a gente. Mas o meu é o melhor. Respeito todos, mas o meu é o melhor. Eu dizia ao meu filho quando ele era pequenino, pode ser o que quiseres, filho, desde que sejas nutricionista. Ele ficava confuso a olhar para mim. E agora já me disse que não, que quer ser gestor. Mas acho que não tenho que fazer. Saiu mais ao pai, então. Igual ao pai. Igual ao pai. Tudo até fisicamente, não é? E pronto. Estavas a dizer desses dias maus que às vezes precisas de, sei lá, ir caminhar, ir para o pinhal. Pinhal é ótimo. Sim. Como é que se lida com uma coisa que não se conseguiu mudar, não é? Porque ainda que a alimentação seja muito importante, não é tudo, não é? E às vezes não vai a tempo ou é genético, não é? Ainda que a genética já se percebeu que dá para alterar, modelar um pouco. Podemos modelar, não podemos alterar. Sim, não é? Não tens, tipo, a varinha de condão que agora tu já não tens isto. Pumba. Era bom, não é? Era. Mas às vezes não dá. Às vezes não dá. Esses são os dias maus. Graças a Deus não são muitos. Mas... E quando há dias maus servem de aprendizagem. Às vezes é o quê? É tarde demais? As pessoas foram tarde demais? No geral, no geral, tal e qual como uma adolescente deve ir à ginecologista e devemos, na fase adulta especialmente, ir ao dentista com alguma regularidade, pelo menos uma vez por ano, diria, ir ao nutricionista era ótimo que as pessoas enraizassem também uma ida ao nutricionista. Tem que fazer umas análises, não? Do tipo de check-up, aquelas básicas, não? Sim, se fizerem, melhor, quando estão com o médico assistente e eles passam. Muitas vezes eu peço para pedirem à médica assistente algumas análises porque têm alguma desconfiança ou porque o IMC está muito elevado, ou seja, porque há muita gordura corporal ou porque há alguma sintomatologia que eu... A anamnese é uma entrevista clínica quando o paciente chega ao pé de mim e me diz olha, tenho noites perturbadas de sono tenho ansiedade comecei a ter inchaço com tudo o que como tenho muitas vezes roto muito tenho muitos gases tenho diarreias frequentes tenho cabelo a cair tenho linhas frágeis comecei a sentir cansaço a meio do dia inacreditável tenho que andar a beber cafés em barda em litros e litros portanto todos os sintomas que me dizem eu vou tentar relacionar porque aqui está a nutrição mais funcional com alguma situação que pode estar a acontecer alguma vitaminose não ter alguma vitamina não ter algum mineral ou ter algum fator externo à alimentação e que está realmente a perturbar o bem-estar e a saúde do paciente mas geralmente posso pedir essas análises mas basta uma antropometria para eu saber a nível alimentar e depois com essa entrevista clínica o que é que se pode estar a passar e começar a lentamente alterar os hábitos do paciente para melhorar nem tudo se faz num dia as pessoas não têm que ter vontade como disse uma vez uma paciente eu não quero deixar comer chocolate eu vim cá mas não me tiro chocolate disse agora a semana passada uma consulta inicial e eu disse ok então se não posso fazer com que parte comer chocolate pelo menos posso falar dos tipos de chocolate que existem aí sim não tenho a falar dos benefícios de um chocolate com mais cacau dos benefícios de um chocolate com frutos secos dos benefícios de um chocolate que não é tão com tanto açúcar adicionado e na verdade quando uma pessoa se habitua depois já nem consegue comer é como beber café com açúcar depois quando tu te habituas a beber sem açúcar já bebes um com açúcar e sabes-te mesmo mal eu acho que o chocolate por exemplo hoje em dia sou incapaz de comer um chocolate de leite já vais a um chocolate negro sempre um bocadinho mais amargo às vezes há uns demasiado amargos mas se tiverem por exemplo um bocadinho de amêndoas ou assim já consegues é uma questão de hábito não é? e às vezes a nossa cabeça também é que bloqueia essas coisas tipo eu quero eu não vou deixar comer chocolate por exemplo eu adoro um chocolate eu vou-te dizer ai meu Deus mas tu comes assim parece um passarinho eu como bem mas é super regrada sou regrada sou mas eu adoro há um chocolate que eu amo que é o bounty vocês comem? tem coco é coco curiosamente de todos os que estão assim nas bobas de gasolina é o que tem menos calorias estás a ver até tu escolhes é a tua mãe aquelas comidinhas da tua mãe ficou lá ficou ficou eu acho que é isso também ficou do meu pai eu também gosto de presunto e um bom copo de vinho um bom copo de vinho e presunto tudo mas por exemplo já não vou ao pão como eu sei que o pão me incha muito eu troco por bolachas de arroz e bolachas de milho aquelas tortitas e consigo por exemplo ainda um dia destes as pessoas já estão todas a tirar notas tiram todas as notas eu estava em casa e estava com o meu marido com o Chacal estávamos os dois com as comidas ele tinha pão na mesa ele é muito petisqueiro e claro é que o senhor tu disseste marido sim é marido marido namorado mas não se casaram olha temos esta esta tatuagem os dois que vocês já viste que é uma tatuagem que fizemos no anular então isso é sinal que vocês já se casaram é para nós somos casados 22 de dezembro de 2022 como o meu número de filho deu 22 e eu casei em 22 foi então como não faço questão de casar no papel e falámos e olha acabámos por ir fazer isto em dezembro de 2022 ficámos todos contentes temos a nossa aliança tatuada e tiveram um ótimo Natal lua de mel lua de mel acho que estamos um bocadinho sempre em lua de mel desde há dois anos também estávamos a falar disso porque não sei se podemos ir um bocadinho mais à parte privada claro sou doutora não temos tabus não temos tabus que é tem uma coisa espetacular que é cada um está em sua casa quando estão em filhos exato e depois juntam-se na semana sem filhos é assim é assim isso é a receita para o vosso cc olha eu eu já fui criticada porque e acho que te contei isso numa longa conversa que tivemos um dia e gostou-me um bocadinho que as pessoas às vezes é difícil tu teres opções que são diferentes do comum é difícil também é difícil as pessoas meterem-se na vida delas mas o resto vá siga gostou-me dizer eu meto-me imenso na vida das pessoas mas é a porta fechada no gabinete e eu saio já não já não quer saber mas eu foi o programa da Júlia Pinheiro eu e o Chacal assumimos que nós temos esta esta rotina e é uma rotina nós damos-nos super bem raramente temos discussões ou conflitos claro que todos os casais têm os seus altos e baixos mas corre bem connosco funciona eu tenho um filho de 14 e ele tem uma filha de 9 depois tem 3 filhos que já são crescidos e que são independentes e portanto o que é que o que é que nós percebemos que o Gustavo o meu filho está numa escola no Estoril ali na zona de Cascais e a filha do Chacal está numa escola em Lisboa e então era difícil vivermos juntos nessa semana porque íamos a aumentar o tempo de viagem dos miúdos até à escola íamos a alterar se calhar até a questão de convidados dar amigos para casa e tudo mais que o Gustavo adora ter amigos em casa e o vosso tempo também com cada um dos filhos exatamente então nós alinhamos eu com o pai do Gustavo e o Chacal com o pai da filha com a mãe com a mãe da filha desta filha porque ele depois tem mais 3 da outra relação anterior e tem uma filha desta relação portanto que terminou é a mais pequenina e que ficou ali uma filha que hoje em dia tem 9 anos e eu tenho um filho de 14 então o que é que nós fizemos a semana em que eu estou com o Gustavo porque nós temos semana sim semana não apesar de depois muitas vezes estarmos com os miúdos ou estarmos juntos quer dizer isto não é matemática certíssima é flexível mas a semana em que ele está com a filha e eu estou com o meu filho cada um tem a sua casa ele tem a casa em Lisboa eu tenho a casa em Cascais e depois na semana em que estamos sem os meninos mais pequenos estamos sempre juntos em modo romance e ludo mel portanto temos saudades ainda hoje antes de vir para cá ele estava me ligar e dizia é ótimo temos uma relação que é próxima só o planear essa semana deve ser ótimo o que é que vamos fazer não é? sim e temos temos tempo para os miúdos os mais pequenos e temos tempo para nós para namorar sem ter aquela culpa se calhar de devia estar aqui a dar atenção ao meu filho dou sempre atenção ao meu filho mas acompanhá-lo aqui agora já não faz sentido ele já tem 14 anos mas ainda assim fazer coisas mãe e filho e agora vindo um fim de semana eu e o Gustavo no Alentejo acabadinha de chegar acabadinha de chegar direta do Alentejo para cá e é bom e sabe bem e corre bem e eu acho que eu e o meu marido não quer dizer que não mude quando os miúdos forem mais crescidos por exemplo nós temos a ideia nada de criativo falámos há um tempo de crescer um bocadinho mais e depois viver juntos mas por agora não está daqui a 3 anos se calhar vai estar no nosso objetivo mas agora está ótimo e é difícil as pessoas entenderem que eu estou uma semana com o meu filho a trabalhar na clínica até posso trabalhar em casa às vezes sabes o Gustavo já está muito como se chama man cave dele que é o quarto que ele vai lá já estás na adolescência também ele não adora estar toda a hora com a sua mãe quem me dera a mim mas não eu estou no computador e estou a trabalhar e acaba por não ter zafa-me em casa e isto também sabe bem portanto eu acho que funciona é uma receita que funciona para vocês sim mas e depois é isso mas daqui a uns tempos ninguém sabe não sei não sei eu creio que mais de 3 anos até porque o preço das casas sim era muito mais fácil o oposto era mais fácil viverem juntos era era mas nem tudo na vida pode ser dinheiro acho que sim acho que ficava mais barato mas eu gosto de estar assim acho que hoje acaba e também sim acho que também chegas a uma idade acho que não é isso às vezes quando tu casas a primeira vez e és uma miúda sim sim no meu primeiro casamento isto era impossível com filhos tudo muda com filhos acho que tudo muda as prioridades mudam fica diferente a vida é as prioridades mudam a tua calma a tua paz também tem muito a ver com os teus tempos sozinha não sei se aqui concordam comigo mas eu descobri se calhar quando era mais nova queria estar sempre rodeada de amigos de família de eventos de situações de faculdade disto aquilo e agora já mais tarde já a partir dos 40 notei que eu dou-me muito bem sozinha sim sim eu sinto-me confortável sabe bem não é eu até sou capaz de beber um copo de vinho no meu compensador sozinha tranquila não sinto falta de ninguém ou seja eu dou valor aos tempos sozinha eu acho que são importantes para o nosso crescimento espiritual também e a idade traz essa essa confiança não é que não precisamos de mais nada que nós somos até uma boa companhia sim sim e se não somos é porque temos que trabalhar em nós tu deves sentir muito isso não é também porque às vezes muito de isto o peso e não sei o que tem muito a ver com cabeça também não é eu por exemplo reparei que na pandemia foi um descalabro total porque as emoções estavam ali não é e a comida é muito isso claro que sim é um refúgio às vezes mind it exato tens razão desculpa não te estou a ensinar nada não é não te estou mas é giro falares disso porque é realmente fundamental era exatamente o que tu querias falar é aí que eu quero chegar começa não é na boca é na cabeça certo claro que te sabe bem uma torrada cheia de manteiga da amendoim a pingar da amendoim de leite a manteiga que for ali uma torrada de pão branco aquele pão lentejano que maravilha nós pelo menos eu sou da geração em que eu fui criada a copa de leite e pão com manteiga é que os portugueses têm coisas ótimas não é? que come-se muito bem em Portugal deliciosas e não temos que deixar de comer nada disso temos que deliciar claro que se eu comer todos os dias um pão branco cheio de manteiga com um leite gordo e com chocolate um leite com chocolate e depois andar a comer fast food esse é um problema porque nós sabemos por exemplo a minha mãe sempre foi super fit mas a minha mãe nunca comeu fast food pizzas McDonald's e tudo o que é comidas pré-confeccionadas não existiam na minha infância eu só fui ao McDonald's a primeira vez já devia ter o quê? 17? 18? não sei lembras-te como foi? foi na faculdade a mim foi quando abriu o McDonald's à frente da faculdade a mim foi aqui no Pascal Shopping quando abriu e fui lá e detestei não gostei nada eu acho que infelizmente gostei eu não gostei mas eu também nunca liguei muito a batata frita nem a molhos nunca comi molhos graças a Deus do meu filho é igual é o que eu te digo é que tu não és nada tu és uma paciente muito fácil para uma nutricionista que não gostas eu gosto é naturalmente eu gosto de tisco eu gosto de tisco é o que eu digo presunto ameijos olha há dois anos eu também não engordo tanto assim pois não e como não sou muito pão vá eu vou pôr uma marisqueira com as minhas bolachas de arroz para pôr aquela parte dentro da sapateira que eu adoro isso é muito bom eu adoro caracóis há dois anos eu achava nojento desculpem a expressão é muito má falar de comida e utilizar esta palavra mas é que eu eu tinha mesmo e agora passaste a gostar a adorar a culpa é de uma amiga minha chamada Eunice nós estávamos num sítio a comer eles iam comer caracóis e eu disse eu não como acho isso horrível nem pensar isso tem ralho só de olharem para nem pensar mas come e prova e prova e eu olha reprovei e a tu daste é meio estranho aquele clac clac aquela fibra mais ou menos primeiro estranha-se depois estranha-se não é que eu agora estou doida com caracóis na nossa terra há uns sítios com muito bons caracóis ai tens que me dizer eu vou-te dizer é porque eu não conheço não? não ainda não eu nunca juntei isto e sou só dois aninhos olha e não engorda muito caracóis não tem muita proteína ferro tem um problema é que o molho é altamente calórico e não é assim agora se nós não andarmos para lá com o pão a molhar do molho comam caracóis à vontade caracóis e a mais ou menos à vontade sejam felizes é porque o que eu reparei às vezes nas comidas portuguesas é que o rácio é errado imagina feijoada é muito feijão o rácio é muito feijão não é? não é tipo péssimo mas os rácios estão ao contrário deixa eu ver primeiro vamos falar de leguminosas certo muitas pessoas acreditam que a leguminosa é uma fonte de proteína e estão certas porém há que perceber que 50% é hidrato de carbono nas leguminosas engorda no geral o hidrato de carbono não pode ser ingerido numa quantidade a mais do que aquilo que é a energia que tu gastas porque a nossa o hidrato de carbono que é um bocadinho de aula sim e depois eu também já agora posso só pôr-lhe uma cunha para o termoço está bem o termoço é metade das calorias das leguminosas é é o que eu mais adoro eu vivi há termoços mas também não é à vontade mas eu pois foi isso e tens que o lavar para tirar aquele sal se compaste ali uma sim porque aí é que vem o lipedema por aí acima não é? isso mesmo estás a ver? foi uma boa aluneta muito eu disse só das leguminosas porque quem tem uma alimentação vegetariana pode e deve utilizá-las como fonte de proteína mas para quem tem uma alimentação omnivora portanto que come carne no país jovem se calhar deve limitar a vá no máximo 30% vá fazer assim um terço do prato pode ser luminosas mas não mais do que isso uma feijoada é a metade ou mais sim muito mais sim ou mais sim é isso temos comida boa mas o racio está todo e os molhos peixe a banha e o sal mas quem gosta por exemplo de grelhados nós temos o melhor país para ter peixinho grelhado carinha grelhada e até vegetais grelhados vegetais também alguns têm alguma proteína interessante e portanto cada vez mais eu tenho uma alimentação equilibrada entre vegetariana e omnivora e tu és muito querido fora do teu gabinete como tens as tuas redes sociais também dás imensas dicas de comida de coisas que tu mostras as coisas que tu estás a comer na verdade é mais isso às vezes faço mais isso por exemplo eu ontem mostrei um pequeno almoço num lentejo estava lá com o meu filho e vem um cesto nós estávamos num sítio um tijiro para mim acontece mas já estou em trabalhos não é? almoços jantares pequenas almoços não sei o que não quer dizer apetece tudo coisas ótimas não sei o que mas pensa sempre que tu podes tirar matar esse apetite inicial com a comida mais saudável e deixar para o final o tijinho aquele extra trouxeram um cesto ontem que tinha panquecas nutella pão croissants e tu desces o teu cartão põe assim o cesto à porta põe espetacular aquele sítio enfim o alentejo tem coisas que têm sítios maravilhosos eu estive lá com o meu filho claro que ele se refastelou com as panquecas com nutella mas ele tem um metro e noventa tem com 60 quilos é magro portanto peixe otário não lhe faz especialmente bem mas também lhe vou dizer que não num dia de hotel por amor de Deus e eu o que é que eu vi? tinha um iogurte natural não era de origem vegetal mas tudo bem e depois tinha várias frutas nomeadamente frutos vermelhos eu misturei aquilo tudo pus um bocadinho de aveia bem fiquei lindamente com este pequeno almoço saudável e olhar para aquele pão e croissants quentes e tudo mais mas primeiro tiras o apetite com aquilo que te faz bem ou pelo menos para mim depois para ti chegar era outra coisa e às vezes o que eu sinto é que às vezes somos muito rápidos a comer não damos tempo a que aquilo deixa e que não é? e que fiquemos saciados eu acho que às vezes muito da minha coisa é que sou começa por exemplo estou a falar e estou a comer ao mesmo tempo e não é? não acreditas que a tua ingestão depende muito do teu estado emocional? ai de certeza completamente nós eu para mim sim porque o meu marido mora 50 horas a comer e eu calmo não sei o que e eu tipo e eu eu nem nem por isto é verdade e acho que isso obviamente depois eu vou comer muito mais do que preciso porque eu não estou não parei para ver quando é que está bom não te centraste um bocadinho há uma expressão que é deixar a comida ser a tua medicina e tu se fizeres este exercício olhas para o teu prato e vês se está a construir ou a destruir eu posso olhar para uma pizza e dizer é isto que eu preciso agora mas eu não comi pizza durante 5 meses e portanto aquela pizza sim agora olhar e perceber porque é que eu estou a escolher isto o que é que me faz ter tanta vontade agora de comer o chocolate é o vício do chocolate ou é porque eu realmente estou em carência estou em estresse em estresse quero energia rápida mas espera se tu queres energia rápida tu não queres ter um pico de glicémia que depois vem cá para baixo e passado uma hora estás cheio de fome outra vez se cá preferes um pão escuro com queijo fresco vai ser muito melhor eu vi eu vi por exemplo que comigo que é eu ando tão acelerada que chego à mesa e depois aprendi tipo a respirar um bocado antes de começar a comer porque vou naquele aceleramento e é tudo e pronto e depois até fazes sim porque é muito rápido claro e essa parte e uma vez ouvi que é honra a tua comida honra o que tens no prato agradeço ao animal que te deu sim porque às vezes nem estás a honrar o que estás a comer estás ali tipo um trabalho de um agricultor que demorou se calhar 6 meses para te pôr aquela couve no prato digo muito isto aos meus filhos também e às vezes eu faço também errado e digo a mim também mas digo também aos meus filhos que é honrar o que temos na mesa e acho que acho que isso é para mim é muito importante porque eu vou naquele rapidez e faço muitas as neiras é tal e qual isso é parar olhar e eu digo a pergunta é está a construir agradeço este prato e aquela coisa do agradecer o prato não tens que fazer uma coisa formal mas é um processo mental que usas todos os dias e começas a trabalhar isso a partir de agora a partir de hoje a partir deste momento cada vez que vou beber água porque tenho cedo vou-me hidratar e isto é bom cada vez que eu vou comer umas amêndoas amêndoas é um é ótimo eu vou dizer que é que é super saudável de triptofano mas eu não vou comer 200 gramas eu vou comer 4, 5 e está ok e começas a sentir a tua saciedade e a comer com gratidão não sei se é a palavra certa não, mas é verdade eu acho que é importante até por exemplo eu que cresci numa religião na minha família católica não sei o que e tu fazes muito isso a pensar nas pessoas que não têm comida a não esbanjares comida a não fazer desperdício sim, mas depois também a parte tu vais deixar no prato tens que comer tudo até ao fim isso era antigamente sim, porque os pratos gigantes a minha mãe teve 3 dias a comer lulas ao almoço ao pequeno almoço ao lanche ao jantar e ao almoço 3 dias imaginei eu morria todinha sim outros tempos outros tempos e agora gosta de lulas se fosse eu acho que tinha criado a versão não é? pois eu criei eu criei a versão a manga durante uma altura porque na gravidez do Gustavo só querias mandar não há ciência atrás dos desejos da grávida mas lá que eles existem existem se eu te disser que eu todos os dias da gravidez do Gustavo comi manga será alguma vitamina que nos falta às vezes dizem que apetece muito de citrinos e não sei o que pode ser a minha sogra a mãe do pai do Gustavo trazia-me as melhores mangas ela foi culpada também porque ela era uma querida então levava a manga e eu ficava toda contente e eu depois um tempo depois e o Gustavo adorava a manga quando era bebê e eu já não podia com o cheiro da manga e o sabor da manga e hoje em dia sabes aqueles pratos que depois misturou manga assim asiáticos sim, sim tipo sushi e não sei o que não, não não ficaste mesmo sumos com manga já comecei a comer outra vez mas assim só um bocadinho e digo não eu tive nove meses a comer manga deixa-me só perguntar-te uma coisa mesmo indiscreta tu alguma vez pensaste em ter mais filhos? pensei, pensei não é indiscreta qual é que tu és ótima? pensei em ter mais filhos quando estava com o pai do meu filho não aconteceu e depois estive a Minded e quando comecei a construir a Minded percebi lembras-te daquele início da nossa entrevista em que eu te falei da energia ser toda colocada eu sou um bocadinho assim na minha vida eu acho que aquilo que me define é a energia toda para que algo corra bem e a Minded é o meu orgulho não é uma filha mas é a minha clínica e eu trato com carinho cada paciente que lá entra entra na minha vida e na minha família portanto é assim e está bom e está ótimo pois tive a sorte de ter um marido que tem quatro filhos portanto está bom está ótimo olha e passaste também por um divórcio e dois dois então eu casei duas vezes com o pai do meu filho ah pois foi agora estava eu fui ao teu casamento calma ao primeiro ao primeiro o segundo ninguém foi porque é verdade depois está o primeiro casamento que foi em 2008 eu comecei a namorar e tu vieste ao meu e eu fui ao teu linda de morrer linda é Maria eu tenho uma filha tu estás linda no meu casamento que eu tenho uma que lindo o teu casamento foi maravilhoso dava para ver que era a vida toda e mais alguma espero que sim ainda não acabei a minha vida não, não, não tenho a certeza que daqui a 20 anos tu estás a falar do teu marido com o amor que eu te vi a falar há tantos anos foi sente-se eu não passei por isso não é? espero não passar mas sente-se que há um projeto perdido sim, sim, sim foi terrível eu chorei todos os dias durante um ano quase quando divorciei foi das coisas mais difíceis da minha vida o primeiro divórcio com um filho pequenino depois pelo visto ainda gostávamos um do outro voltávamos um para o outro casámos novamente e depois só tivemos quatro anos mais casados no segundo casamento foram só quatro anos e ao fim desses quatro anos a bem divorciámos e percebemos que tinha chegado ao fim a nossa relação mas fomos amigos ainda hoje fui lá deixar o Gustavo e estamos bem e somos sempre será sempre o pai do meu filho e uma pessoa que eu respeito e admiro muitíssimo e espero ter sempre uma boa relação não só pelo Gustavo mas também por mim porque não me quero dar mal com alguém que teve quinze anos da minha vida sim portanto é isso mas é muito triste o fim do casamento fiquei muito magra é uma boa dieta o divórcio mas não é uma dieta bonita fiquei feia de magra sabes aquela coisa que se diz feia de magra é quando tu estás nutricionalmente menos é porque não estás saudável não estás saudável estás triste e só não e que é legal eu lembro-me de estar a comer forçada e nada me sabia bem é uma altura muito difícil há muitas mulheres que emagrecem e homens que emagrecem a melhor dieta é o divórcio são um ganda concorrente teu o divórcio é um ganda concorrente ou nutricionista exato mas não é um bom emagrecimento não depois fiquei bem e como é que foi tipo deves ter passado por alguns momentos sozinha com o teu filho não é uma coisa fácil não é? essa parte vou dizer-te vou contrariar tu já já estava o Nuno o pai do Gustavo tinha uma vida sim muito intensa profissionalmente muito intensa eu acabava por estar bastante eu e o meu filho e então acabei por essa foi a parte que eu tenho de contradizer que foi muito fácil eu e o Gustavo sempre tivemos assim uma dinâmica gira muito bem filho tanto que eu faço estas férias estas mini férias eu e o Gustavo e largar o filho a semana? bom isso só aconteceu aos 10 anos do Gustavo eu antes disso estava sempre com ele depois aos 10 anos quando entra a pandemia foi quando quando decidimos que íamos fazer a primeira semana parecia que me estavam a cortar os dedos dos pés com serrote foi horrível não sei que não sei explicar aqueles cortes de papel que estás sempre a furar porque te dói pronto era isso foi muito mal a primeira semana foi muito dolorosa depois comecei a aproveitar e comecei a gostar e comecei a ver que tinha tempo ali mais para o fim da semana ainda agora acontece isto tipo os primeiros 3 dias ai que bom vou trabalhar até às 10 da noite se me apetecer vou jantar fora com a Rita se quisermos comer uns caracóis vamos e vamos combinar eu vou-te mostrar os caracóis onde é que são bons na nossa terra o teu pai já cantou na Charneca a Charneca tem ótimos caracóis tem depois na minha terra também tem quando isto acabar eu vou-te dar a lista das uma lista dos caracóis vou-te fazer um roteiro depois uma desfocada depois eu ponho no Instagram quando for lá e mostro os meus pacientes todos mas acho que com o Gustavo foi sempre fácil e com e a vida a vida foi foi querida branda simpática e mega comigo tenho muito a agradecer nestes 42 anos muito querida olha sei que me trouxeste alguma coisa para mostrar está aí debaixo já acabou já está a acabar já listo nós ficávamos aqui muito mais estou ok o que é isto? é a balança é a primeira eu queria mostrar-te um agora achei que me iaspesar já estava a ficar bastante nervosa não é mepesar a dizer em direto olha esta foi a primeira bioimpedância que eu tive e esta bioimpedância agora já não tenho bio o que? bioimpedância bioimpedância é uma pesagem que tem mais dados é a pesagem que tem a gordura o fosco a água funciona lindamente quando desligarmos vamos lá não vou nada ela pega em mim e mete-me no consultório dela outra vez esta foi a primeira agora já não uso nem esta marca nem este sistema tenho uma balança na clínica com muito mais precisão com muito mais informação vim porque achei que se havia algum objeto que me pode definir é que não é o peso é a tua saúde e portanto para mim o peso não é não é significativo de nada é a saúde é o teu é o teu equilíbrio é se tens água se tens músculo se tens proteína se tens minerais como é que está a tua taxa metabólica e isso é o que esta esta nova geração de balanças faz e que nos permite a nós nutricionistas trabalharmos com dados de saúde muito mais do que só peso peso só não não é importante eu fico fascinada como é que uma máquina descobre tanto só com os nossos pesinhos lá em cima com elétrodos não é elétrodos como é que ela como é que ela descobre tanta coisa sobre nós é impressionante e não falha pois não esta tem uma precisão um bocadinho menor não falha mas tem uma precisão menor do que a que eu tenho na clínica sim mas essas aí mas tem uma precisão imagina-se tu pesar sempre na mesma sim tens sempre o mesmo desvio e esse desvio é tido em conta portanto podes confiar sim espetacular olha adorei ter-te cá as pessoas podem te seguir tu usas a profissional não é? Rita Andrade Mind está tudo junto exato fazes o instagram da clínica com o instagram pessoal portanto podem ver lá o meu filho o meu marido as pesagens dicas de alimentação receitas tu sou eu da tua vida exato adorei ter-te cá foi mesmo bom eu adorei estar cá obrigada vieste com a balança atrás mas eu não me vou lá por em cima boa semana a roda tchau a roda tchau 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 Obrigado.